Ah, sim, só eu que vou preparar. Tudo bem, pode deixar. Eu vou só limpar minha mão antes de começar, tá bom? Eu prefiro ficar sozinha. Tá, tudo bem. Quando acabar eu te chamo. Deixa eu passar o álcool na minha mão. Ai, que susto! Mas deixar o morto com o olho aberto? Ai, que medo! Mas tudo bem, depois eu fecho os olhos. Deixa eu começar, eu vou fazer a maquiagem, né? O que eu tenho que fazer? A maquiagem, cabelo, sobrancelha, pintar as unhas, o ouvido. Nossa, quanta coisa, tá bom. Eu vou fazer com licença, seu morto, com licença. Eu não tenho luvas aqui, mas eu já passei um álcool na minha mão, então não tem problema. Bom, eu vou passar esse creme aqui no rosto. E isso? Tá, agora eu vou começar com a maquiagem, é uma maquiagem simples, né? Tá, é uma maquiagem simples. Então eu vou passar um primer. Tuki, 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 tuki. Pronto. Pronto. Vou espalhar com as minhas mãos. Pronto. Passar essa base, eu acho que essa base é do tom da pele. Vou passar agora o coelhinho. Pronto. 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 Mas que hora? Que hora será que eu vi o ódio? Deixa eu ver Ai, tá quase na hora Tem que ser mais rápido Vou passar um pó também Pronto Acho que vou até passar um blush na pele Vou passar um blush também Tá precisando Só pra dar uma corzinha Pronto Agora Eu vou tirar um pouquinho dessa sobrancelha Mais um pouquinho Dessa daqui Pronto, pronto Vamos pentear esse cabelo Tenho aqui as minhas escovas Deixa eu usar o meu pente agora Isso Tem que ir Tem mais o que que eu tenho que fazer Limpar as orelhas Vou pegar o corponete Vou limpar os dois juntos Tá bem sujinho Deixa eu ver Desse lado Desse lado agora Deixa eu ver se ficou bem limpo Deixa eu ver Tá Ficou limpo Agora Eu preciso fazer o que? Esmalte Tá Me deixaram esse esmalte branco aqui Então acho que eu vou passar esse branco mesmo Eu vou ter que pegar na mão Tá aqui Deixa eu pegar a mão Isso Deixa eu pegar a outra mão Isso É Acho que tá bom Acho que tá bom Deixa eu ver esse cabelo Dá mais uma penteadinha nesse cabelo Deixa bem limpo Pronto Pronto Agora sim Ficou bonito Ah Eu acho que eu vou passar um batom também Esse batom aqui Fica bem bonito Ai Eu acho que agora Hum Isso Por último Eu vou passar esse fixador de maquiagem Pra não sair durante o velório Isso Isso Vamos Acho que era isso que eu tinha que fazer A maquiagem, o cabelo Pintar as unhas Tirar a sobrancelha Bom, era só isso mesmo Deixa eu passar mais álcool na minha mão Já vai começar o velório, né? Bom, eu vou ter que fechar os olhos Deixa eu fechar os seus olhos Tchau, tchau, tchau